Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio e hoje voltamos com a nossa série sobre as técnicas cirúrgicas para a correção da curvatura no pênis. No card aqui acima, você vai conseguir assistir o vídeo anterior desta série. Na evolução da cirurgia de alongamento do lado curto, que começou com a publicação de Devine e Horton, em 1974, vieram contribuições adicionais com incisões diferentes, I, H, W, múltiplas incisões, incisões únicas, com vários autores. Tive a oportunidade de trocar muitas ideias com o urologista italiano, Luigi Roldi, da Universidade de Turim, Torino, no qual fui convidado por três anos para fazer cirurgia ao vivo, como professor convidado, e pude discutir bastante, conversar bastante sobre a evolução e o que podia ser aprimorado. Luigi Roldi publicou e descreveu o princípio de deslizamento, chamado sliding. Sliding é como se fosse, do inglês, a porta de deslizar, essa porta de correr. Então, todas as incisões que são feitas para expandir o tecido, acaba sendo um princípio de deslizamento, também com a tradução sliding. Luigi Roldi veio buscando propor uma incisão que produzia um deslizamento, lembrando que todas as incisões produzem algum grau de deslizamento, mas ele popularizou como sliding, deslizamento, e ficou associado o deslizamento como sendo Luigi Roldi. Ele visava buscar uma incisão que produzia um deslizamento e fazia um defeito ao invés de um defeito único, dividindo o mesmo defeito em defeitos menores, um em cima e um embaixo. Aí cobria com enxertos, com tecidos outros, uma área menor. Então, ele buscou já com o princípio de produzir defeitos menores, com a divisão em dois. Baseado nesse conceito de deslizamento, e todas as técnicas que fazem cortes para produzir expansão acaba sendo um deslizamento, eu fui buscando cada vez mais, sempre seguindo os princípios geométricos, que norteou todo o meu estudo para trazer precisão desde a tese de doutoramento no ano 2000. Eu aplico princípios geométricos para definir seja o alongamento, seja o encurtamento de forma mais precisa. E sempre buscando trazer defeitos menores, ou se eu produzi um defeito que eu vou usar enxerto, o local correto de fazer o corte. Não fazer de forma empírica, porque se eu faço o corte no lugar que não é correto, não é geometricamente determinado, eu produzo um alongamento. Só que eu ponho o enxerto, faço a ereção, o pênis continua curvo. Menos curvatura, aí eu tenho que fazer prega. Então, eu associei técnicas e não tive o melhor resultado. Já buscando os princípios geométricos, foi minha tese de doutoramento no ano 2000, para corrigir a curvatura. E essa técnica foi publicada e foi capa do Bridge Journal of Urology em 2004. Minha publicação foi a capa da revista britânica de urologia. Visava aplicar geometria, tangente, bissetriz, medir a diferença do pênis ereto do lado longo e do lado curto, para que eu abra a extremidade somente pela diferença e no ponto de curvatura máximo. E com isso, de forma matemática, eu crio um defeito conhecido e o tamanho do enxerto já é recortado matematicamente para cobrir um defeito conhecido. E com isso, trazendo precisão. Esses princípios geométricos, como foi largamente introduzido na minha tese, na minha publicação no Bridge Journal of Urology, as diretrizes da Sociedade Americana de Urologia, Sociedade Canadense de Urologia e Sociedade Europeia de Urologia, associaram os princípios geométricos de egídio, que foi minha contribuição, como um grande avanço no tratamento da curvatura peniana, buscando precisão no local do corte, ou quando não é corte, precisão no local de se fazer incisões ou excisões, seja do lado curto, seja do lado longo, e buscando não só a precisão, como produzir defeitos menores. Desde 1974 que o Devaney Horton, a busca sempre foi defeitos menores, e de preferência usando enxertos menores, enxertos de um tamanho conhecido, recortando ele para colocar exatamente no tamanho e no local exato. Essa busca incessante veio com a modificação do princípio de sliding de Luigi Roll, que foi o MOST, que é Modified Sliding Technique. O MOST, eu peguei o princípio de expansão tessidual, só que quando associado ao implante de prótese, não precisava usar enxerto. Então, tentando eliminar o enxerto. Depois veio o MUST, que é Multiple Sliding Technique, ou Multiple Slit Technique, que foi uma contribuição também, que eu publiquei, sempre seguindo o conceito de diminuir o tamanho do defeito, e consequentemente, eliminando a necessidade do enxerto. Mesmo porque o enxerto, é um tecido que eu peguei em outro local, ou já veio pronto para uso, e não é o tecido do pênis. Eu estou enxertando, o que muitas vezes, apesar da evolução dos enxertos, se puder evitar, melhor. Hoje temos evoluções do enxerto, inclusive com tecnologia brasileira, um enxerto livre de aldeído, que dá menos reação, mas sempre que possível, se a evolução da cirurgia, a evolução da técnica, puder evitar o enxerto, é o que buscamos historicamente. Eu estou mostrando para vocês, todo esse estudo histórico, e como que foi evoluindo, na minha tese de doutoramento, até os dias de hoje, essa contribuição geométrica, a contribuição de produzir defeitos menores, ao invés de um grande, múltiplos pequenos, e se possível, a não utilização do enxerto. Mas se for utilizar enxerto, para um defeito grande, que sejam os enxertos mais atuais, livres de aldeído, inclusive com tecnologia brasileira, uma grande contribuição, para evitar a reação, no local do enxerto. A nossa série ainda não acabou. Se inscreva no canal, para ser notificado, quando eu publicar o próximo vídeo.